Sejam bem-vindos a The Last Hero of Nostalgia, é meio creepypasta, peraí, tá em português do Brasil, ótimo, alvo, menu, congelar o tempo ao sofrer ataque, ah, 5 ocultar mensagens, som máximo, show. Ajuste de brilho, deixe baixo o grande herói, você não precisa ver os cadáveres, tô percebendo uma vibe, mostrar tutorial de introdução, ajudar a entender o jogo um pouco melhor e se divertir mais, sim, por favor, adoro o jogo com educação, ô caralho. Porra de música é essa? Pessoalizando o personagem. Ok, aprecio o humor. Dot. Vamos com essa cor de pele aqui, tipo corporal. A idade não precisa ser muito nova, eu não sou muito fã de acessórios, mas só pra dar um pouco mais de diferença no visual, tatuagem eu não deixo aqui, largura do nariz, pequenininho. Mas vamos colocar o olho um pouco mais... O que vocês acham? Opção 1 ou opção 2? Eu tô na dúvida. Dois? Dois, eu aprecio, largura da mandíbula. Tem que ser, mas arrumar o dote lá em cima e o estilo de cabelo bem aqui. Escolha a classe. Dadadino. Um defensor da ordem, nobre e corajoso, favorece vitalidade. Dadadinos são campeões de fidelidade. Eles são bem equilibrados e versáteis. Formatador. Um bruto selvagem que empunha armas pesadas, favorece a força. Formatadores pulverizam os pixels de todos que ficam em seu caminho. Nenhuma arma é grande demais. Resolucionário. Um forasteiro ágil e evasivo, favorece a destreza. Resolucionários veem o mundo de maneira diferente dos outros. Eles atacam rapidamente para promover mudança. Fonteseiro. Um canalizador das energias primordiais da nostalgia. De nostalgiaia. Favorece fonte, magia. Fonteseiros não são limitados para restrições da realidade. Eles acessam algo mais profundo. Randomestre. Um salafrário especializado em golpes críticos, apunhaladas pelas costas e contra-ataques. Favorece a sorte. Randomestres usam táticas que confundem os outros. Sorte e acaso são oportunidades. Legal. Eu confesso. Fonteseiro me atrai muito. Eu tô vendo pelos atributos. Todos eles têm três atributos acima de dez e o restante é baixo. O Randomestre quase não tem magia. Eu tô vendo muita gente no chat falando de ir com o Randomestre. Vitalidade parecida, vigor parecido. Eles realmente só diferem. Um tem mais magia, o outro tem mais sorte. Joga o dado. É por isso que eu guardo o meu chat. Par, Randomestre. Impa, Fonteseiro. Vou fazer de um jeito que eu devo fazer. Espera aí. Par. Saiu um dez. Randomestre. Randomestre. Arachan. Randomestre. Sim. Sim, verdadeiro. É chamado Nostalgiaia. Onde o... Espera, espera. Cut, cut, cut. Foi essa a sua tela de customização? Ah. Oh... Muitos, me salvam. Eu não sei o que você é, mas você não é um herói. Então... Eu não estou jogando a intro. O jogo pulou a intro. O jogo pulou a intro. Ok. O jogo pulou, o jogo pulou, o jogo pulou. E assim foi que o cara tornou-o foi,iro. Me ele chegou. É... ...e o herói. Desculpa. Isso significa que se eu apertar L1... Estamos de volta. Botão X. Não? Tudo bem, então. O hoste bem-vindo estava sem. Ninguém disse o que fazer a Spawn do novo. Ou o que foi. Que apostar que esses são os chefões? O efeito sonoro. Bem-vindo a novos heróis. E aqueles que ajudam a eles. O efeito sonoro, cara. Adorava heróis. Travar a mira com o R3. Quem? Quem? Aham. Estou de volta em casa. Au! O timing é diferente. O timing é diferente. Agora tem que saber se eu estou jogando Dark Souls 1, 2 ou 3. Será que eu consigo chegar atrás dele? Não! Tem que achar a distância. Essa. Ok. Botão quadrado. Usa seu ícone heróico para se curar. Ele começa com 3 usos. Ele se encherá de novo quando você chegar próximo do ponto de controle. Use o cuidado. Nós temos estos. Memória restaurada, porque eu sou um boneco de videogame. Você é diferente. Você não é 3D. Você é literalmente 2D. Aproximar devagar. Você acorda. Não. E claro. Aham. 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 Certamente. Estamos de volta e nunca saímos daqui. Erva verde. Aperte o botão triângulo para alternar a descrição de um item. É apenas uma erva de Resident Evil. Não precisa nem misturar com nada. Filho da puta! Armas e Nostalgiaia ganham mais dano com sua força, destreza ou fonte. Aperte o botão X para confirmar. Dano, por exemplo. Certas armas são mais rápidas ou lentas. Algumas são capazes de fazer inimigos cambalearem. Escolher a arma certa e dizer a certa experimentação. Acesso. Todos os canais da fonte sabem que códigos são inúteis se você não tiver acesso. Recupera o acesso usado. E tem que desafiar as regras do universo. A existência dele em si já ilustra como a Nostalgiaia virou uma zona. Use para fundir o seu mundo ao de outro herói. COOPERAÇÃO ALEGRE! COOPERAÇÃO A REFERÊNCIA DE NULO. COOPERAÇÃO A REFERÊNCIA DE NULO. A é a roupa. COOPERAÇÃO A REFERÊNCIA DE NIL. COOPERAÇÃO A VIZAÇÃO A DEGOSA. COOPERAÇÃO A REFERÊNCIA DE NONSE. COOPERAÇÃO A REFERÊNCIA DE MÁS E A TAMBRE. acessório aprimorado esquecido, desgastado com pixelização certas relíquias já estão deterioradas demais para serem restauradas matar, salvar dois, cair, ok eu posso equipar isso? a minha adaga usa destreza ela requer cinco forças e cinco destreza para utilizar minha sorte já está valendo já está valendo a pena de sorte, acerto crítico olha o filho da puta com arma de fogo e a bala curva porque é claro que curva e o backstab de monstros funciona igualzinho percebo um tema isso aqui é uma armadilha tenho quase certeza um, dois, três, não não, filho da puta não acerta o crítico, dê certo acerta o crítico, que sorte a build está tendo certo não tem inimigos vindo de cima também dois ao mesmo tempo é complicado acesso é tipo almas é tipo almas ao estou começando estão começando a com Rs como livros sem páginas. Oh, como o narrador morreu! Píxeles com o problema. Tem um item bem ali, um caminho para cá. Agora vem a per... Machado Dourado! Agora vem a pergunta. Quem é o personagem que vai nos dar level up nesse jogo? Mato Scream Rat PR! Muito obrigado por seu subs. Muito bem-vindo! Rasputin 32 e Nekoshoe também. E o Sr. Bebê também. Muito obrigado a todos vocês. Eu preciso saber... Aquele item ali como é que eu pego? Eu tenho que cair de cima. Porque cair de baixo é complicado. Pau no meu cu. Ignore o que eu disse. Traí você para perto. Au! Achei o caminho. Eu não achei o caminho. Eu estou enfrentando alguns inimigos que parecem ser... Onde? Onde? Ah! Eu estou enfrentando inimigos que parecem ser personagens 2D. E personagens 3D bem primitivos. Isso aqui ó. Esse é o outro Lies of P. Eu imagino que esse jogo vai fazer comentários sobre jogos retor. Isso é legítimamente creepy. As estruturas físicas do mundo estarem dando glitch visual em tempo real é legítimamente creepy. Você parece... Ah! Você anda devagar e você tem duas armas. Você é um problema. O narrador decidiu fazer algumas... Histórias de edição. Tudo bem. De repente um komite ocorreu o herói não se preparado. Uma emboscada... Ah! A... O que tem que me encontrar? A... O que tem isso? Consegui mais duas armas Eu sei que eu não vou poder utilizar arma nenhuma Até eu efetivamente subir de nível Tem uma mensagem ali embaixo E aquele item que eu vi Estava bem aqui Memória de um NPC importante A daga dos ciclos Bengala de ajuda modificada E machado dourado Primeiro escudo Memória de um NPC com 7 Memória conduzada Ok, itens que dão souls Equipamento Posso equipar alguma arma nova Falta uma habilidade Eu posso equipar o machado E a daga dos ciclos também Ok Ok Mas como que eu saio daqui? Ah Uh Interessante E a daga dos ciclos Dano 1,3,8 Dano 1,4,8 Eu vou ficar com a daga Porque ela é mais rápida Eu ainda não tenho opção de correr Eu ainda não tenho opção de correr Boa dica 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 Esse é o outro tipo de souls like O que tenta ser criativo Para compensar a falta de orçamento Não deixei nada para trás Por enquanto eu vou carregar a daga Só porque ela é mais rápida Pelo menos até eu conseguir subir de nível uma vez Mais um itemzinho ali Código de shuriken O feitiço consumirá acesso quando usado Arremessa um projétil Mas é infinito? Shuriken É, eu estou gastando munição ali Eu tenho sub-armas agora Já me sinto mais rápido Você sabe o que eu penso? Eu penso que o mundo está morto E você é como o tumor final pixelado O narrador vingou para salvar o mundo O narrador vingou para cortar você De nada Ok, percebo que o narrador não é meu fã L3 disparada Entendeu? Um pequeno sentry transformou Em um inimigo impossível Um escrito para destruir a figura do chute Vindo Efeitos de luz. Não desista, precisamos de você Legal, obrigado Artorios Ele é quase todo 3D Ou ele é 2D com uma armadura gigante Não tenho certeza Mais acesso Aquilo ali é um porco E isso aqui é Um garoto Ah, um cara de armadura Uma mulher e uma sombra Sala de preparação Só NPCs Valeu tempo, valeu tempo, valeu tempo Deu tempo Ah Ow, ok Isso é um problema Escolhas foram tomadas Eu preciso saber o que aquela porta faz Está trancado Puta merda Ah Erros foram cometidos Erros foram cometidos Ah, um becon, um conduíto através de que os heróis se juntaram com Nostal Gaia Não com certeza Não te lhes derrubar os seus pixels em mim O que você está aqui? Não, você não sabe o que você está, ou por que você está aqui. Você quer que eu te guia? Você não é herói e eu não sou bruxa de viaja. Agora, eu não tenho ideia do que você teria que transmitir, provavelmente rude, mas eu vou te dizer o que você é. Prova de que Nostalgiaia está morrendo. Eu preciso de força 5 para equipar aquela arma. E sorte vai me dar uma habilidade. Você pode aumentar o seu Estus. Eu estou vinculado a esta lamparina, ok? Isso significa que eu posso equipar a Serra Dentada do Serralheiro. Ou a Bengala reaproveitada. A Bengala é objetivamente melhor. Eu tenho que ver se o moveset dela é bom. É uma espada longa. Uma estrela do Super Mario. Uma estrela do Super Mario. Uma estrela do Super Mario. Você não é digno. Não! O herói foi rejeitado! Não! O herói foi rejeitado! A final form! A final form! O herói foi rejeitado! O herói foi rejeitado! O herói foi rejeitado! Não! Tentei curar! O herói foi rejeitado! O herói foi rejeitado! O herói foi rejeitado! No! No! Última cura. Ah, acerto crítico. Acabou com ele. Escudo da inspiração. Você conseguiu, parabéns! Essa mensagem de tutorial vai aparecer agora. Esse jogo é um mistério. O que é você? O que aconteceu com o mundo? O que esperam de você? As respostas não virão de mão beijada. Você consegue descobri-las? Ok, não tem mais tutorial a partir agora. Deixa eu ver o meu escudo. Se esse jogo sabe o que ele tá fazendo, o escudo tem história. Mais pesado, mais estável, mais defesa. Essa memória permanece em uma região não descoberta. O escudo pixelado oferecido pelo espírito do heroísmo após você sobrepujá-lo. A memória dessa relíquia deseja ser encontrada. Meus irmãos e eu encorajávamos os aspirantes a herói, minando suas dúvidas e incitando-os ao propósito. O propósito final residia no coração de Nostal Gaia, abaixo da área central. E agora eu tenho um escudo 2D e uma espada 3D num corpo essencialmente 1B. E mistérios nos encontro além dessa porta. Altar do Fluxo do Coração Para receber a glória do Espírito é... Hum... Foi indeníduo que a bunda de escudo permaneceu patéticos, mas algo estava errado. Foi indeníduo. O narrador, nunca se confuso, estava... Curioso. Um coração batendo. Nós chegamos a majula, sim. É por isso que eu falo que você não precisa de gráficos. Você só precisa de estética. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja no mundo em torno de você. O que você tem restaurado pelo seu toque. Um herói é conhecido por suas ações. Sim, eu sei o que você é. Ou mais, o que você pode ser. Um boneco genérico da Unreal Store. Você pode encontrar. Vai contar o local, ouça o que ela tem a dizer. Viu como a relíquia menciona um velho? Tente ficar ao lado do velho, selecione a relíquia e escolha lembrar. Espada de entrada para o seu lado. A memória certa vez o portador me enfiou no coração de um velho. Relíquias lembradas ficaram mais fortes. Conforme você se lembrar, deve ter relíquias ganhadas bônus de discernimento permanente. Então vale muito a pena lembrar de relíquias, mesmo se não equipá-las. Confira a tela de status. Bônus de discernimento. É uma Keyblade, filho da puta. É literalmente uma Keyblade. O que você pode encontrar. É literalmente uma Keyblade. É literalmente uma Keyblade. Eu tinha medo de ter uma profundidade perdido por sempre. Você pode ser quem eu estava esperando. A Nostalgia está morta. A Nostalgia está morta. A Nostalgia está nos levando. Nós nos degrados. Nós nos degrados. Em pixelização e então... Oblivio. Heróis. Os grandes, especialmente. Estavam pensados para salvar Nostalgia. Mas eles foram abandonados o seu objetivo. Eles agora chocaram as artérias, pensadas para levar memórias ao coração do mundo. Eu lembro as suas falhas. Mas eu não vou te lanchar. Quem eles eram e o que eles fizeram, Deve ser o seu para descobrir. O seu para fazer o significado. O primeiro grande. A Nostalgia está dentro das profundas das mentes de Nostalgia. Boa sorte. Ele explorou muitos reinos maravilhosos. Que faziam parte da mesma história. A história dele. E Nostalgia, para desbloquear o futuro. Devemos entender o passado. Legal. Quem falou? A minha espada... A espada falou... Uma vez eu fui enfiada no coração de um velho. Eu ia matar o cara na minha frente com a espada. Para ver se fazia alguma coisa. Mas ele estava literalmente fazendo uma referência a Kingdom Hearts. Recuperar a minha energia. Eu tenho um item que pode ser lembrado aqui. Primeiro. Subir de nível. Subir de nível. Nada vibra. Antes de prosseguir para lá. O que é você? Uh. Fashion Souls. Que louca! É... Vamos pro gerade ir! O pessoal me lembrou O personagem da série Xiao Xiao Que também é um personagem fazendo coisa absurda Agora eu tô com rolamento gordo Yes Porque eu não tenho força suficiente Então eu tenho que me livrar do escudo Pra botar um mais leve Ou Rolamento médio Double hands Não tenho mais a parada Do meu escudo Mas agora eu posso estar com duas armas Trancada também Aqui ele olha o caminho de progressão O mais bacana É que os pequenos defeitos visuais E gráficos Não desistir Qualquer defeito visual relativo a gráficos Pode ser explicado com apenas Sendo um glitch do jogo Uau, veja baixo Não, isso é uma armadilha Isso é uma armadilha Parece que você pode cair ali Mas você não pode Eu já joguei em jogos Eu só uso o suficiente Ah Zombie Uh Au, au Boa primeira impressão Heróis Fiquem longe Considere pixels Eu posso deixar mensagens? Ou ainda não tem um item pra isso? Melhor a arma Melhor a arma Com tratação Ambos jogadores devem ter Existe co-op Seu progresso na história Eu tô Uh Eu posso convidar todos os meus amigos Da PSN pra jogar comigo Até pra convidar o senhor Wilson Mandei o convite pro Wilson Ok Então é um Não tem um servidor online Você tem que conectar com outro jogador Que também tem o jogo Legal Tipo Se tivesse o servidor online Não ia ter ninguém Jogando esta merda Cara Não tem como Ninguém conhece essa porra Eu ainda não tenho um item Que me permite fazer Itens Fazer mensagens Dois inimigos Você tem uma arma grande Você tem uma arma grande Uh Acerto crítico da adaga Se tivesse o servidor online The walking scribble Would understand All that was lost Hum 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 Aqui pariu, eu tô no chão mais alto. Au, au. Mais acesso. Pior que tem umas vibe meio Lies of P. Tem como dar parry. O escudo tem. Essa adaga só tem defesa. Parry parece ser uma esquiva específica, uma habilidade específica de um tipo de item. Uh. E larejo do fosso. Uh, uh, uh. Uh, grupo, grupo. A mina O framerate é apenas uma sugestão Não, distância errada Tem um inimigo que parece um cachorro que deixou um ali Ah, olha essa cidade me referindo a 36 a mente Pior que parece Nars Puta que pariu, parece Nars Caralho, maluco, se tiver uma referência me referindo a 36 aqui Eu vou começar a ficar meio puto Pegue a sua missão e saia Que porra é essa? Acordou? Ah, acordou É Nars em 3D Tá vendo? Tem um alienígena de play show 1 ali no chão Porra Se eu conseguir tirar você Ok Tem um creepypasta ali Acerto crítico O jogo tá tentando aguentar o próprio framerate Diz que ele tá de costas pra mim Vai Mãe ideia Mãe ideia Mãe ideia Mãe ideia Mãe ideia Não Conseguiu Acerto crítico Deu certo Mãe ideia 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 Legenda por Sônia Ruberti